A presença desses contraventores vai continuar e causando impacto ambiental, vamos também trazendo violência, por um e rios, e espalhos que estão entregues, fome, desnutrição e abandono que a luz... No país da hipocrisia onde ninguém se escuta, na disputa por poder e pelos bens materiais, uma vez um cacique pegou uma sentença, só porque fez a presença com o cachimbo da paz, ele já morreu, mas eu entendo de milagre, fui atrás de um velho livro num porão que ninguém abre, nos arquivos do governo que escondia informação, sobre um ritual secreto de uma aldeia em extinção, o livro não era escrito em português, mas guardava em suas páginas a fórmula para a ressurreição, se a lei é contra a paz, sou capaz de encontrar as leis, e voltei de lá com o livro na minha mão, a TV e os jornais prometiam a recompensa, pra quem encontrasse o pensa e desce a localização, corri pro cemitério com o sério objetivo de ressuscitar o cacique que mataram na prisão. Apaga a fumaça da pistola e do revólver, chama o bom cacique que o bom cacique resolve, todo mundo sabe bem o que ele já dizia, acende, puxa, prende, passa e sente a margem ser. Nas páginas sagradas não tinha frase nem palavra, quase nada, só um enigma numa pintura indígena, tem um pajé que manja da sabedoria xamânica, lá na selva amazônica, mas não deu pra chamar, Pra recifrar o mistério do universo, terra, fogo, água e ar Eu chamei um xamã que tem poder do verso Aí culpa de tá chegando, chamando essa missão pra Reduzir a passagem do busão Toda vez meus parentes seguem sendo assassinados Mas só queremos nosso território demarcado O cacique chegou, trazendo novidade Mataram o pataxão no ponto cego da cidade Calibre 12, na cara do Brasil Idade 14, o patra que me pariu Mais um camelô sagaz do Rio de Janeiro Carteira de trabalho, músico, olho vermelho Respeita quem chegou, primeiro amigo, ouvido de Bangu Que vem de fora dia, estrangeiro da sul Urucum na pele, arco e flecha, meu flow que fere Avisa a merga que não sou machinho e Dan Kelly Sou Gabriel, pensador dentro da sexta série Eu quero o mundo, mas as leis do mundo não me querem Apaga a fumaça da pistola e do revolver Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Todo mundo sabe bem o que ele já dizia Acende, puxa, prende, passe, sente amarecer Brisa, eu vou na brisa Brisa, eu vou na brisa Quando voltou a vida e ouviu que a sua aldeia tinha sido destruída O cacique ficou mal, vi muita gente fodida na cidade e no campo Buscando uma saída pra escravidão mental Pessoas se agredindo e se matando por preconceito de gênero, etnia E por políticos que só davam risada Era tanta ignorância, tanta intolerância E ele como? Não tava entendendo nada Encontrou uma mãe chorando por um filho Vítima da depressão Overdose de remédios controlados Nessa sociedade a ansiedade faz estrago Remédio é natural, demorou ser liberada É que a venda dessa erva continua proibida Mas as suas substâncias salvam vidas Enquanto muitas outras são perdidas Numa guerra sem sentido Que só serve pra fazer geral querer virar bandido Até o cacique quis pegar no fuzil Quando viu que a flecha nem arranhava o caveirão O tiroteio foi intenso e muita gente caiu Quem não correu ficou sangrando no chão Morreu polícia e bandido, aposentado estudante Morreu criança de colo e até gestante Naquele instante ele chorou e gritou Essa merda é atrasada demais, é revoltante Saiu pra dar uma volta e acendeu um da paz pra meditar Porque ninguém se revolta E o playboy chegou metendo mãozão Querendo dar um tapinha, mas levou logo um tapão Que isso? Cacique acende, puxa, prende, passe Tá bom, mas esse tapa foi pra tu ficar esperto Respeito é quem chegou primeiro E papo reto Devolve tudo pros nativos que isso aqui não deu certo Apaga a fumaça da pistola e do revólver Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Todo mundo sabe bem o que ele já dizia Acende, puxa, prende, passe, sente a maresia Brisa Eu vou na brisa Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Ela nunca chega, puxa, prende, passe, sente a maresia A barra da fumaça da pistola e do revólver Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Ela nunca chega, puxa, 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 puxa Chama o sinal de fumaça que a gente vai Chama, puxa, 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 puxa A CIDADE NO BRASIL